Mensagem 47 Livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino O amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizades e as conservarmos e são básicos também para a nossa paz mental. Então, demonstre amor e alegria em todas as oportunidades e veja que a paz nasce dentro de você. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque-a dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus e Deus mora dentro de você.